Olá, hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, esse grande evangelizador que tinha como frase, como lema, amar e servir, em tudo amar e servir. Então surgiu essa música, uma música de composição minha, amar e servir. Espero que vocês gostem. Em tudo na vida, quero amar e servir, esse é o sentido, preciso sair de mim. Quando me venço, posso desfrutar da paz. Quando desisto, perco a chance de ser capaz. Em tudo na vida, é escolha, é decisão. Fazer o bem, é a melhor opção. Todos podem, isso não tem idade. Seja útil, deixa marcas de eternidade. Eu vou amar, pois amando tudo fica mais leve. Vou servir, pois servindo a vida floresce. Alegria em amar e servir, mesmo o que doar, é o segredo para ser feliz. Eu vou amar e servir, há pessoas que precisam de mim. Vou amar e servir, só assim faço Deus sorrir. Eu vou amar e servir, só assim faço Deus sorrir. Possamos amar e servir, sempre, os nossos irmãos de casa, do trabalho, da família, da sociedade. Porque esse é o segredo para ser feliz. É o segredo para ser feliz.